Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje eu aprendi a jogar de Clown aqui no canal Faz um tempinho que o Clown não aparece aqui E hoje eu vou fazer um videozinho que na verdade eu tirei de uma livezinha Porque eu quero mostrar aqui no canal pra vocês O que acontece se o Killer simplesmente jogar Como é que eu posso dizer assim, fair play né Jogar do jeito que os sobreviventes gostem que ele joga É tudo aqui no livro de sobreviventes para os killers Vocês podem dar um pulinho aí direto pra partida que eu já boto a minutagem ali correta, beleza? Bom, vou falar rapidamente aqui dos perks E bora pra partida, vocês vão ver o que acontece quando o Killer joga fair play em 2022, mano, vamos lá Bom, tô levando aqui gancho do tormento, ressonância da dor Perkzinho que eu tô utilizando em basicamente todos os meus killers agora Quando eu boto um sobrevivente num gancho especial Esses ganchos brancos que ficam aí espalhados pelo mapa O gerador com maior progresso explode regredindo ali no nível 2 12%, fechou? E caso alguém esteja obviamente trabalhando esse gerador, reparando ele Vai gritar né, obviamente Tô levando aqui o churrasco com chili pra gente ter ali um pouquinho mais de pontos No caso, nesse caso aqui do churrasco com chili eu tô levando mais pelos pontos mesmo Porque eu tô upando a Samara Então eu tô precisando de mais blood points pra poder gastar nela Então o Barbie que entilha, cada vez que eu hook sobrevivente no gancho Eu ganho uma stack, até um total de 4 stacks Que me dá aí basicamente 100% a mais de pontos de sangue após a partida né E cada vez que eu hook esse sobrevivente, quem está a mais 40 metros de mim Eu vejo a hora desse sobrevivente espalhado no mapa O Pop Goes the Weasel, quando eu hook sobrevivente eu vou até um gerador E chuto esse gerador, o gerador simplesmente regride 25% do seu progresso total instantaneamente E o Corrupt Intervation pra gente não tomar os dois geradores e começar a partida né Padrão e obrigatório hoje em dia né Quando começa a partida os 3 geradores mais de 100 min são trecados por 120 segundos E aqui nos addons eu tô levando aumento em 4% a penalidade de lentidão causada por intoxicação Então quando eu jogo a garrafa no sobrevivente e ele é intoxicado Ele fica 4% mais lento ali, facilitando com que eu tire essa distância e consigo hit no sobrevivente E esse outro intoxicação causa dilacerado Então quando eu bato sobrevivente ali e ele tá intoxicado Ele ganha esse efeito dilacerado que dá 25% de slow na cura no sobrevivente aí Que já me dá uma ajuda aí quando eles estiverem se resetando obviamente Bom então é isso no vídeo de hoje, espero que vocês curtam Tirem suas próprias conclusões aí nos comentários Eu joguei da forma mais fair play possível Mas também sem deixar de meter pressão em cima de sobreviventes Porque eu sei que se a gente jogar de qualquer jeito Aí obviamente você perde ali, você acaba tomando 5 geradores com 2 ganchos né Mas eu joguei de uma forma assim que eu posso dizer fair play Mas ao mesmo tempo sempre pressionando sobreviventes o máximo possível E tentando fazer as chases sempre o mais rápido possível Até porque o Clown ele tem essa facilidade um pouco nas chases Ele faz com que o pessoal drope as paletes um pouco mais rápido Beleza? Então é isso aí, não esquece de seguir na Twitch também E também no Instagram pra receber os avisos e trocar uma ideia lá no direct Pedir uma ajuda, tirar umas dúvidas diretamente comigo lá Beleza? E também que hoje a gente vira membro aqui Valorzinho simbólico que você ajuda demais o canal Valeu? Grande abraço e fui! Tamo junto! Pera aí Ok Caramba, ele não foi infectado Ah tá Pensei eu aqui Caralho Nice Não bato em ti também, mano Não tem problema Não vou ficar cheque não Foda-se Oi Caralho, ele passou pela Bottle, velho Nossa, não pegou, mano Larga o gen aí, velho Caralho, essa check tá chata, velho Ele ainda deve ter de as hard, mano Caralho, tá foda essa partida aqui, hein, velho Não tô botando fé nesse pessoal aqui Começar pra erradar um pouquinho aqui, cara Ok, ninguém gen, muito bom Tem que arriscar, né, mano Nem um gen sendo avançado, muito bom Aquele cara deve ter ido pra aquele gen ali Ele tá de superar esse maluco, pegando muita distância Eu só tô atacando o Bottle assim pra farmar ponto, tá, pessoa Tentar farmar o máximo possível de BP em todas as pastilhas Dead Hard, tu tens? Não, 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 não Esse cara deve estar fazendo a missão do TAP, velho Boa que eu ainda tenho o resto indo pra lá pegar Cara, eu vou ter que tunelar, velho Me desculpa, mas eu vou muito ter que tunelar, velho Esse cara ainda não foi pro gancho Ele é meu quarto saco do barbiquinho Nice Tem um bom totem aqui Não, sem belly, velho Sem belly, cara Ó Nice Jogou bem. Não, cheque não. Cheque não, velho. Ah, tá sem pala de gigão. Mesmo assim, velho. Caralho, velho. Não vejo nada nessa porta desse milho, cara. Esses caras botaram o boom de novo, velho. Mas não tem problema. Não quebra, filha. Não tem problema. Um abraço, velho. Tevemelho. Claro. Being trapped. 징ino... Não tem problema. Nossa, nice. Cuidado de hard, que eu sei que ela ainda tem, não vou deixar ela fazer a curva, só deixa ela fazer essa curva, na porra, sem ângulo velho, tu vai me dar esse flashlight? Caralho, aquele gerador lá já tá... 9,9 já. Foda que se eu hitar esse cara ele vai pegar um... Uma distância fodida, cara. Esse flashlight aqui tá bem na Disney. O cara deve ter voltado pra lá, eu preciso derrubar esse flashlight, cara, o mais rápido possível. Vou empurrar ele pra cá. Olha que pariu, deu tempo. Os caras morrem, né? Caralho, ninguém morre, cara. Ninguém morre, velho! Ninguém morre, velho! Tem até essa pallet aqui, velho. É que me pariu. 1k com 12 gancho, tá ligado? Eu já Dois, quatro, seis, oito Dez ganchos basicamente, velho Tem como Clown não tem presença de mapa Eu já é, mano Prova esse Não tinha prova, velho